What's up? Se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, certo? Aqui a gente tá na seleção de personagem e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui todo o personagem e já volto com vocês. Beleza? Então já fiz aqui a seleção do personagem, meio estilo John Wick, beleza? Eu assisti um vídeo aí para ter uma noção de como que era o início ali, acho que era Serginho o nome do canal, tá? Que foi logo de início que apareceu e eu vi que tava aqui para essas habilidades aqui, certo? Então eu escolhi essas mesmas habilidades aqui, vamos embora! Ó, então chegamos aqui na nossa base, deixa eu ver, já pegar alguns recursos, mano, muito louco aqui o cenário, tá? Opa, vou pegar já essas pedrinhas aqui que eu sei que vai ser... Opa, o que é isso aqui? Caramba, a câmera vai focando, mano! Mapa da província, descoberto, você descobriu o que está em volta da sua habitação, entre no nevoeiro para começar a sua aventura, beleza? Então a gente conseguiu aqui alguns itens iniciais, mano, muito legal mesmo, aqui tem a... Aqui a gente acabou ali, deixa eu ver ler, beleza? Ah, irmão de Rupert, aqui tem uns secados ali, que a gente pode estar lendo depois, se vocês quiserem eu trago ali uma... Olha, mano, as tarefas também, terminar, depois a gente vê essas coisas aqui... É o seguinte, por enquanto eu vou deixar essas coisas aqui nesse corpo, acredito que não vai sumir... Não dá uma olhadinha, parece que já tem um zumbi ali, viu? Pera aí, vamos recolher os primeiros recursos aqui, vamos abrir o craft... Ah, a gente vai precisar... Nossa, olha o negócio de cacete! Esse aqui pode ser um palavrão para o YouTube, cara! Comeu-se nisso aí, o que a gente vai precisar? Mais uma madeira, né? Deixa eu ver se eu encontro por aqui, pronto! Então, são cinco no total... Ah, a gente precisa de uma... Você... Criar, pronto! Criamos! Agora vamos equipar, cadê aqui a mochila? Certo, já vamos equipar aqui na mochila... Agora tem um negócio aqui de Halloween, mano, ó... Ah, que conforme eu tô gravando aqui, tem um evento de Halloween, tá, galera? Para armazenamento aqui, a gente tem forcado... Cota de malha de cobre, guloseimas de lobo... Frasco de água para rio de mel, certo? Que já veio aqui no nosso inventário... Vamos já dar uma batida nesse primeiro zumbi aqui... Não, não é zumbi, né, mano? Ah, os caras já estão com a metade da vida... Beleza... Mano, por enquanto eu vou deixar essas coisas aqui... Depois a gente recolhe... Eu quero ver onde é a nossa base, cadê? Leproso... Já se foi também, esse daí... Novo nível, mas já rápido! Ih, rapaz, acabou me vendo ali... Será que uma pancada mata ele? Não! Pronto, já fizemos a eliminação... Cadê a nossa base? Vamos procurar por aqui... E, galera, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo... Já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade... Se eu ver que a galera tá gostando, ó... Uma meta aí de likes e 100 likes para eu trazer aí a continuação desta gameplay, certo? É... Eu não tô vendo nenhum local aqui para a gente poder estar construindo... Por enquanto, deixa eu abaixar... Pronto, já se foi, só tem seu... É, aparentemente não tem nenhuma bancada, nenhum local, uma casinha aqui para a gente... A gente vai ter que produzir aqui... Só que a gente não tem o material necessário, tá? Vou dar uma farmada aqui, pegar essas coisas que tem aqui no local e já volto com vocês... Beleza, então já peguei alguns itens aqui... Deixa eu só fazer um... Um quadrado aqui... Certo? Dispositivo a gente precisa... Pera aí, deixa eu ver os itens necessários para fabricar um baú... Ah, a gente ainda não tem um baú liberado, beleza? Vamos evoluir mais um pouquinho aqui... Ó, eu recolhi aqui alguns itens... Eu vou fabricar uma machada de pedra... Certo? A gente precisa dos pontos ali para poder estar liberando... Então já craftei uma... Aqui a gente vai precisar prender também, ó... Ok? E criar aqui uma também para a gente poder limpar esse local todo... Beleza? Que eu limpando esse local todo... Eu vou conseguir a experiência necessária, beleza? Para poder estar evoluindo o personagem, ó... Retirar tudo isso daqui... E aí também a nossa base começa a ficar mais limpa, beleza? Então vou fazer a limpeza aqui e já volto com vocês... Pronto, já peguei aqui mais alguns recursos... Agora deixa eu craftar aqui um baú... Liberou também aqui fogo... Canteiro... Gaiola de corvos... Os corvos podem trazer as cartas dos aliados e localizar... Ah, pelo que eu vejo a gente precisa fazer isso aqui para liberar missões, né? Vamos fazer aqui um baú... Dois baús... Tá? Que é o que a gente vai ter aqui por hora... Vamos colocar aqui... Só para... Aí um aqui... E o outro aqui, beleza? Só de início aí mesmo... Para a gente ter algum local aqui para a gente poder estar guardando as coisas... Deixar tudo aqui... E agora a gente vai... Ah, eu preciso de uma mochila também... Liberou uma mochila... Só que da mochila... Deixa eu dar uma olhada aqui nos corpos dos zumbis... Porque a gente precisa da corda, ó... Aqui já tem duas cordas... E o mato... Deixa eu pegar o mato aqui também... E voilà! Vamos aprender... Criamos aí a nossa primeira mochila... Deixa eu ver... Ah, já foi aqui para o nosso inventário, mano... De boa mesmo... Muito legal... E é o seguinte... Agora a gente... Vamos sair aqui para o mapa... Deixa eu só deixar essa arma aqui, mano... Que eu acho que ela é uma arma... É... Deixa isso aqui para trás... Cadê? Onde a gente está aqui... Construa essa casa nas proximidades... Tá? Acabei de fazer isso... Vamos sair do mapa para ver o que a gente encontra aqui fora também... Beleza? Com vídeos amigos... Tá... Depois a gente conecta o Facebook... Caravana atacado... Um bando de corvos está circulando acima desta área... E isso... É... Promete um rico tesouro... Não deixe sua sorte escorrer pelos dedos... Vamos mostrar... Ah... A caça escarlate começou... Aqueles... Ah... Aqui é outro evento... Aqui é outro evento... Tarefas que a gente precisa... Tá... Tá... Beleza? Depois a gente vê como é que funcionam essas tarefas aqui... Vamos nesse evento aqui... Que se eu não me engano... E eu vi isso aqui no... No... No vídeo lá... A gente consegue... Ir lá muito facilmente... Vamos correr então... Para a gente ver como é que é esse local aqui... Certo? Beleza... Chegamos aqui... É... É... Mano... Esse evento mesmo que eu vi... Ainda bem que eu não trouxe as coisas... Porque aqui vai ter bastante... Baú... Loots aqui... Para a gente poder estar vendo... Tá... E pegando aí... E pelo que eu vi... A gente tem 40 e poucos minutos ali... Para a gente estar voltando... Então vamos recolher todos os itens aqui... Mano... O que eu acho legal é essa câmera aqui... Tipo... Focando na hora que a gente está abrindo o baú... Ó... Muito legal mesmo... Certo? Rapaz... Se bora... Vamos revirar... Revira tudo... Coloca a roça aqui... Asculha... E galera... Você está gostando aí da gameplay... Deixa o likezão no vídeo, cara... Tá bom... No joinha aí... Se não você acaba... Saindo aí do vídeo... Ou assistindo ele por completo... Esquece, tá? Não faz isso não... Porque... Aí... Este vídeo... Ele acaba não sendo visto por outras pessoas... Essa plataforma do YouTube... Ele é meio bugadinha... Ela entende aí... Quanto mais você interage com o conteúdo do canal... Mais ele... Ele te... Ele te... Manda, né? Mais conteúdo depois... Agora se você não interage... Se você não deixa o seu like... Se você não deixa o seu comentário... Ele acaba não te notificando de novos vídeos... Mesmo você tendo aí... Às vezes as notificações ativadas... Certo? Então recolhemos todos aqui... Espera aí... Aqui... Mano, tem muita coisa... Tem zumbi vindo ali... Pessoal minha... Ô, rapaz... Pega tudo... Caramba... Até que não sofre mesmo... Já era... Pronto... É... Deixa eu colocar algumas coisas aqui no inventário... Porque vai dar pra gente voltar aqui, né? Tem o tempo... Beleza... Esse aqui vai pra cá... Espera aí... A gente tem outro... Ó, mano... Tem bastante coisa aqui que dá pra gente colocar, hein? Os outros estão bloqueados... Certo? Ok... Tem mais alguma coisa que ficou aqui? Uma colher... Colher... Basculha, basculha... Que tem bastante baús, hein? Opa... Sucesso! Vamos ver essa carroça... Mano, tem muito baú, cara... A gente vai ter que voltar realmente na base... Agora eu vou dar mais itens... E voltar pra cá antes do... Do local resetar, viu? Aí, mano... Acho que não vai dar mais pra eu poder tá... Deixa eu colocar essas coisas pra cá... Já que eu vou ter que voltar mesmo, né? Espera aí... Vamos vasculhar esses baús todos... Deixa ele pelo menos todos abertos aqui... Porque tem um item que... Que abre com o... Que... Opa... Deixa eu colocar isso pra cá... Tipo, junta com outro, né? Então a gente vai dar preferência pra esses aí... Matinho, mano... A gente encontra em vários locais, né? Espera aí... Vasculha... Muito louco, mano... A temática aí do... Do game, tá? Eu devia ter trazido já... É... Mas... Caramba, tem muito baú ainda, velho... Há mais tempo atrás, né? A galera sempre pedindo aí pra trazer... Ó... Eu vou... Eu vou abrir todos os baús aqui... Pra ver se um junta com o outro... Começou a chover, velho... Olha que legal... Designer, mano... Muito louco... Porque a gente fazendo esse procedimento aqui... A gente consegue levar mais itens, certo? Exatamente... Perfeito... Não precisa ficar dando tantas viagens, ó... Então... Aquilo ali a gente não vai juntar... Vasculha, vasculha... Mostrar todos os baús... Parece que já tá acabando... Mas é muito bom o que tem aqui, velho... Tá doido? Tá... Tá ok... Fica por aí... Vou colocar esse aqui, ó... Vou pegar o restante dos itens aqui... Opa... Não junta? Caramba... O negócio começa a chover do nada, cara... Que legal... E os gráficos aqui... Não tá no mínimo, não... Os meus tá no... Tipo... É... Também não tá no máximo, né... Mas... Deixa eu deixar essa colher pra trás... Pensei que ia aparecer algum item pra juntar com ela... Nossa, velho... Tem muito mal ainda... Sucesso... Aqui realmente é uma festa de itens... Aqui um casaco... Que tava faltando... Pronto... Eu acho que esses aqui vão ser os últimos baús... Eu acho que esses aqui vão ser os últimos baús... Então... Eu acho que... Eu acho que esses aqui vão ser os últimos baús... Eu acho que esses aqui vão ser os últimos baús... Beleza? Então agora eu vou voltar aqui pra base Sobrou 47 de energia Faltam 43 minutos Olha os itens que a gente conseguiu lá, viu? Então enchemos todos o inventário Eu vou voltar lá pra pegar o restante dos itens que ficou Beleza? Faltam 44 minutos Faltam 44 minutos Faltam 44 minutos Então achei um mapa aqui, novo local disponível O mapa mostra a localização da masmorra da Ordem dos Senegados Agora você pode viajar para lá As masmorras tem itens mais valiosos, únicos e raros, hein? Então conseguimos ali mais uma coisa Deixa eu levar tudo isso aqui Eu tô recolhendo os itens aqui, beleza, galera? Já tô finalizando aqui, já volto com vocês pra gente ver Quantos itens a gente conseguiu Ó, tem mais um caderno aqui Deixa eu ver o que que é isso Maestria em combate Aumenta o nível de habilidade até em um nível Então tá, vamos ler aqui Ô, rapaz, já ganhamos mais uma habilidade aqui das habilidades ativas Certo? Seleciona Ok, então de boa Conseguimos ali Depois a gente vê como é que funciona certinho essas habilidades Tem um inimigo já vindo ali também, ó Leproso Pronto, já foi feita a eliminação E eu acho que esse baú aqui também eu já peguei Só tá faltando esse daqui pra gente finalizar Certo? Ali mais um Umas notas do ex-lado Então é isso, tá, galera? Deixa eu sair aqui do mapa A gente conseguiu pegar bastante item aqui Opa Pega aqui já que tá no meio do caminho Acredito que não ficou nada pra trás aqui, não Certo? Vamos embora Olha os itens que a gente conseguiu aqui ainda, ó Sair quase completo aí com os itens Que a gente conseguiu na segunda viagem Agora é só voltar pra base Pra a gente começar a construir as coisas lá, né? Olha, o novo local aí disponível apareceu aqui Só que a gente não vai lá Parece que é bem difícil, hein? Rapaz, é bem difícil mesmo Mas vamos voltar aqui pra base É, só que o negócio é o seguinte A gente não tem mais energia Você gostou do nosso jogo? É, galera, é isso mesmo, ó Pergunta aqui Já pra gente poder tá finalizando essa primeira gameplay Que você gostou aqui dessa gameplay do canal Se você gostou, mano Deixa aí o seu likezão no vídeo Deixe seu comentário aí, tá? Se inscreva no canal E se caso você quiser que eu grave aí Mais conteúdo desse jogo aí A meta aí Deixar 100 likes aí, tá? Neste vídeo Pra eu ver que você Tá querendo que eu traga mais, beleza? Então, um grande abraço E fui!